Pelo PSC do Rio de Janeiro, deputado Harold Oliveira, três minutos. Obrigado, presidente Carlos Manato, colegas parlamentares. Hoje está pautado a apreciação de um projeto que é o resultado da convergência tecnológica que, nesses últimos 25 anos, tem trazido novos paradigmas nas relações das sociedades, em particular no Brasil. Como profissional de tecnologia, tenho acompanhado e tive o privilégio de participar em momentos nodais tecnológicos e posso afirmar que a tecnologia, ela é irreversível. Nós, eu tive a oportunidade de participar da escolha dos modelos da telefonia móvel nesse país, ainda como profissional, como executivo do setor de telecomunicações. Nos anos 90, dois episódios muito importantes da área tecnológica. O primeiro foi a escolha, ou melhor, a privatização do sistema de telecomunicações a partir da privatização de uma banda de telefonia celular, cuja lei foi o início da privatização do setor de telecomunicações. Eu fui o relator e, naquele momento, fizemos, então, a decisão independente das reações. O Partido dos Trabalhadores, na época, achava que telefonia celular e queria marcar legalmente, era um serviço limitado privado. Vencemos e a banda B foi, então, privatizada e depois o próprio setor foi privatizado e hoje nós temos mais de 200 milhões de telefones celulares em nosso país. O outro fato importante, presidente, foi a internet, quando demos plena liberdade para não haver regulamentação estatal sobre a rede mundial nos anos 90. Isto foi muito importante porque a internet se desenvolveu. E hoje nós estamos tratando de uma matéria que é o resultado, senhor presidente, é o resultado desta convergência tecnológica que é justamente a regulamentação de aplicativos para o transporte individual. E esta é uma matéria que, se não for regulamentada logo, vai trazer transtornos para a prestação desse serviço, trazendo candestinidades, ações judiciais e uma série de outras coisas. Temos que analisar esse problema e entender que a tecnologia é irreversível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Muito obrigado.